Muito bom dia, as internautas da TV Conecta Valley. Estamos aqui no hospital de Messejana, o hospital geral aqui do coração, né? Que fica no bairro de Messejana, que tem o nome como hospital Dr. Carlos Alberto Studut Gomes, né? Um hospital aqui de referência do Nordeste, né? Depois desse hospital aqui somente em São Paulo, né? E esse hospital é referência, todo o Nordeste atende todos os estados aqui do Nordeste. É um hospital de grande importância aqui, localizado aqui em Messejana, no bairro de Fortaleza. E nós vamos conhecer um pouquinho dos serviços e das estruturas, né? Que compõem esse hospital aqui em Fortaleza. Acompanhe nossa reportagem. Valeu, amigo. Valeu, amigo. Tchau.